Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês como eu faço escova no meu cabelo. Eu tô numa vibe aí de usar o cabelo escovado. E aí, hoje eu vim mostrar para vocês como que eu faço. Eu tenho aquela escova rotativa da Gama, então eu vou mostrar para vocês que é uma forma muito prática e rápida de secar o cabelo. E essa escova veio numa hora boa para mim, porque agora eu tô numa vibe de usar o cabelo alisado, escovado, e é muito mais prático, porque antigamente era uma sofrência para fazer escova no cabelo. E eu demorava praticamente umas três horas para alisar o meu cabelo, sendo que com essa escova eu faço assim rapidinho. Passo a escova e depois venho com a chapinha. Se vocês quiserem resenha dessa escova, comenta aqui embaixo no vídeo, que eu trago um vídeo falando sobre essa escova rotativa e os produtinhos que eu tenho aqui, os equipamentos que eu tenho para fazer escova, chapinha, para deixar o cabelo bem lisinho. Então, espero muito que vocês gostem do vídeo. Fiquem ligadinhos aí e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!